Põe os óculos e põe as luvas! Anda lá! Um brinquedo! Anda cá! Eu não vou desparar nada, meu! Eu não vou desparar nada! Isto foi, deve ser uma mega seca! Está com pouco gás agora, mas... Mas está com uma vontade de caraças! Não ouves nada porque essa posta não ouvi nada! Mas acho que é estranho! É estranho porque parece que ela é mais... Lá está! O que é isso? O que é isso? O que é? Eu quero ver como é! Eu ainda não consegui usar! Esta é uma luta! Nunca стоит faire funçar... É достаточно! É divertido food! O que é? O que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Morto. Estou conflável. Morto. Morto. Batei um na esquina. Deixa eu estar, deixa eu estar, deixa eu estar. Tá. Está tudo bem? Sim. Mas tem outro na esquina. Eu fico a segurar a esquina, tentem entrar na garagem. Outra esquina consigo segurar. Ok. Morto. Morto. Morto sim. Morto sim. Morto sim. Não vai para nada. Abre uma pistola aqui. Como é que está isto aqui? Está limpo. Estou a ver alguém dentro das janelas. As janelas? Ou das portas? Sim, sim, sim. Sim, é possível ver. Sim. Sim. Está... 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 Sim. Sim. Pimba! 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 Como é que mover? Não, não, vou tentar ver se consigo. Aqui atrás. E o que é que vamos esperar a jogar mais um pouquinho? Não consigo, o do mato. Não dá. Estou muito mato. Isto é uma maia, não fura. Isto não fura. Com 1.3 não fura. Só se deixassem aumentar. Não tem nada. 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 É que você tem que desistir. O trem é raro, raro. Eu para a próxima, eu disparo. Sem estresse. O meu amigo. Ah. Psss, psss, psss. Ei. Opa, isso aí está junto do banho. Um aqui para o outro. Um aqui do lado, um aqui da porta. Cuidado, encosta, encosta, encosta. Está nas escadas que vai para baixo. Está na porta das escadas que vai para baixo. Um deles, e depois um está em cada porta. Um está na porta à frente, um lá à frente, lá ao fundo. E um está em que está aqui à esquerda. Acertei. Acertei. Acertei outra vez. Acertei. Estava no quarto. Porta à direita. Tira para a esquerda. Consegui fazer com que eles entrassem na baixa. Entrei de lado, pela janela. Entrei de lado, pela janela. Tira contra a esquerda. Tradı de lado de onde ia para baixo.